Olá, contador! Estamos aqui novamente no nosso nono episódio do Vira Folha. E olha só, a gente teve um convidado há mais ou menos uns dois episódios atrás que gerou um burburinho no mercado e a gente falou assim, puta, como foi tão bom, eu acho que faz sentido a gente trazer ele de volta. Hoje com outro papo, claro, mas a gente vai falar hoje com o Daniel Segura de novo. Muito obrigada pela tua presença mais uma vez. Que agradeço, sempre uma honra estar aqui. Gente, incrível. Olha, de verdade, ele veio falando pra gente sobre as questões de vendas e assim, curtiu muito, aceito muitas perguntas. Por quê? Porque realmente a gente sabe que esse é um tema que pra contador tem sempre ali muitas dúvidas. Mas hoje a gente vai falar muito sobre um ponto que também é uma especialidade do Daniel. Além dele ser especializado na parte comercial, ele também é especializado no quê? Em nicho. Ele atua especificamente no nicho de mercado. Então a gente vai falar um pouco sobre contabilidade nichada. Então assim, é um outro tema muito interessante e também tem ali uma certa polêmica no mercado e por isso que a gente trouxe ele pra poder bater esse papo. Então, Daniel, assim, pra gente poder começar o nosso papo aqui, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Primeiro assim, explicar pra todo mundo o que é essa questão de nicho, né? E conta pra gente como é que foi assim, trabalhar apenas com um segmento específico. Legal. É, como eu contei, no outro podcast que a gente fez, teve um certo momento em que eu trouxe uma gestora pra fazer parte da minha sociedade, né? Ficar no operacional e trazer o marketing. Hoje eu vejo que o marketing digital, ele funciona com muito mais facilidade pra segmentação, né? Então, quem não assistiu o outro, né? Pode assistir. Hoje o meu marketing e as minhas vendas só funcionam porque eu consegui segmentar o nosso nicho, né? A gente iniciou com contadores dos restaurantes, então a gente tem um grupo contábil, onde a gente tem alguns, a gente chama de produtos, contadores dos restaurantes e agora recentemente a gente fez uma fusão com outra contabilidade que tá contabilidade pra cartórios também. Então, são dois públicos muito específicos com muitas particularidades. Quando você, e eu senti essa dor também quando eu era sócio dos meus pais e a gente não tinha uma especificação, né? Um nicho próprio. Você começa a colocar várias atividades pra dentro da casa e acaba que talvez o dono do escritório, o contador, ele sabe os detalhes de cada atividade, né? De cada segmento. Mas quando coloca pra produção, às vezes não roda como deveria rodar, né? E quando você segmenta, você coloca todo um time pra trabalhar pro mesmo público, pro mesmo ideal. Então, tanto no marketing pra se comunicar com apenas um público, né? Vendas pra também conseguir saber do mundo daquele segmento, conseguir saber quais são os gatilhos que mais funcionam, né? Como que trabalhar o comercial pra aquele segmento e pra dentro na operação. Hoje a gente tem dois núcleos, na verdade são três núcleos. Um pra demais clientes, que ainda tem outras atividades por conta da herança que eu tive do meu pai. Um núcleo pra demais clientes, que esse aqui eu tenho um grande problema, porque eu não sei se ele faz corretamente tudo. O núcleo pra contadores dos restaurantes, que eu tenho certeza que a parte fiscal tá perfeita, a folha de pagamento tá perfeita, a parte contábil é exatamente o que ele quer enxergar com os donos de restaurante. E tem a de cartórios, que é totalmente diferente a tributação, é pelo carnê leão, não é pelo DAS, não é simples nacional, nem lucro presumido, nem lucro real. É pela pessoa física. Então, tem particularidades que é bom a equipe tá ali com aquele núcleo bem alinhado. Se você coloca todos esses segmentos pra um fiscal só fazer, acaba que não faz corretamente. Então, a gente consegue... é muito mais fácil alinhar processo, é muito mais fácil se comunicar, atender, e aí a gente consegue atingir melhor as expectativas. Mas, e assim, o clique de falar assim, puxa, eu acho que nichar é o caminho. Foi uma coisa simples de você chegar nessa conclusão, foi uma coisa que você foi trabalhando ali com múltiplos segmentos e depois você compreendeu o que era sentido. Conta um pouquinho pra gente nessa experiência, porque é uma questão que faz sentido a gente entender, né? Até porque, óbvio, que eu vou querer entender um pouquinho se vale a pena ou não, quero ouvir um pouco de você sobre isso. Mas, primeiro, até entender. Qual foi o momento que você teve esse start? O start, o start, a gente teve por conta do marketing. Porque a gente ia pras redes sociais e não tem como você falar nas redes sociais pro mecânico e pro médico ao mesmo tempo. E eu falo mecânico e médico porque era o que a gente tinha de maior número na nossa base. Médico, a gente, por conta da minha sociedade com a Patrícia, ela trouxe muito médico pra base, porque ela tinha bastante médico e eu tinha o segmento de mecânico. Até a gente estudou a possibilidade de se especializar nesses dois, inicialmente. Só que por conta da especialização dela, a gente falou, vamos seguir pros restaurantes por conta do que o PIS e COFINS é um tributo que tem nas bebidas que pode ser diminuído. Diluído porque já é pago todo na fonte. Aí toda cadeia não deve pagar esses dois impostos, né? Os contadores devem saber, né? Mas tem que montar todo um processo pra isso funcionar no fiscal. O que que acontece? A gente tem até um dado que 70% dos restaurantes que chegam pra gente estão pagando mais imposto do que deveria pagar. E até brinco, os outros 30% estão sonegando. Por isso que não paga mais imposto. Por quê? Porque tem especificações ali bem detalhadas que acabam passando quando você tem uma contabilidade geral. E aí você não entrega um bom produto. E eu tô levando essa comunicação e os donos de restaurante, eles estão entendendo isso. Eles estão até tendo mais conhecimento sobre isso, porque hoje em dia, ao invés de eu informar eles, eles já vêm com a informação pra mim. E aí quando você tá falando a questão, né, que foi o marketing que levou muito pra esse processo, você diz por que teoricamente você tem que, né, quando você vai fazer um marketing, você monta uma peça com uma determinada forma de comunicação. E aí efetivamente é difícil. Você com uma peça só atingiu todos os públicos, certo? Exatamente. E ganhar autoridade de todos os públicos é quase impossível. É verdade. O que que eu geralmente eu falo, né, dentro das minhas mentorias? Não necessariamente você precisa segmentar pra uma atividade, mas você precisa enxergar uma comunidade. Sim. Então, você quer uma comunidade comercial, você tem que começar a participar da associação comercial, tá envolvido com as coisas mais da parte de loja, de rua, né, ou e-commerce, que tem muitas contabilidades hoje indo pra e-commerce, tem que estar ligado em tudo das plataformas de marketplace, né. Então, e hoje tem várias, né, plataformas de marketplace, tem que estar ligado como que funciona pra poder ajudar na parte contábil, na parte de faturamento mesmo, os clientes. Então, essa segmentação, ela vem muito também porque o público tá pedindo, mas também por conta da facilidade da comunicação que você tem. Eu tava falando aqui nos bastidores, quando eu vou fazer palestra pros restaurantes, eu vou de boné, de camiseta, calça rasgada. Por quê? Porque eu tenho que criar uma identidade visual em que eles pensem, ou, né, ou vejam, esse contador aqui, ele faz parte da minha comunidade. Sim. É o que a gente chama de rapport, né, você tem que ter ali uma identificação com o público, né, até pra você chamar atenção e eles pararem pra te ouvir. Isso é muito relevante. Mas, então, assim, né, durante todo esse tempo que você tem trabalhado com esse público mais nichado, você entende que é uma melhor forma de trabalhar pra você, você vê como um bom negócio, então? Sim, com certeza. Quando a gente começou a nichar, a gente começou a fazer a máquina de vendas rodar. Porque aí começou a trazer leads. Primeiro através do marketing digital e do tráfego pago, e aí é muito mais fácil eu chegar naqueles três primeiros segundos onde a gente prende atenção e falar, você que é dono de restaurante, do que falar, você que tem uma empresa. Porque aí fica muito generalista. E a gente tem várias técnicas na parte de marketing pra gente conseguir esse rapport. Então, por exemplo, quando a gente faz uma peça, eu tô dentro de um restaurante. Eu não tô dentro de um escritório. Porque aparecendo aqueles três segundos no escritório, o cara vai mudar. Quando ele vê que eu tô dentro de um restaurante, ele vai achar que eu sou dono de um restaurante, daqui a pouco ele já pegou toda a comunicação que a gente queria fazer e fala, que legal, é um contador. E aí clica lá no Saiba Mais e vem conversar com a gente. E ele pegou toda a comunicação que eu queria. Hoje são muitos detalhes. E é muito mais fácil você aplicar esses detalhes pra um público específico. Tem muita gente que faz sucesso com o público de mulheres, tem muita gente que tem que ser uma comunidade. Regional, pô, mas aí eu quero só atender os clientes da minha cidade. Ótimo, você tem que fazer eventos na sua cidade, participar de tudo da sua cidade, ter amigo do prefeito, né? Mas tá inserido naquela comunidade. Então, a gente optou por atividades e restaurantes e cartórios que são totalmente diferentes, como eu falei. Nos restaurantes eu posso ir de boné, de calça rasgada e camiseta. Nos eventos de cartório, eu tenho que ir pelo menos com um blazer. E são nichos bem distintos, né? São nichos bem distintos. E a escolha do nicho, beleza. Quando você falou aí sobre a questão dos nichos de cartório, você falou que tem bem a ver com a questão da sua sócia, né? Do tipo de trabalho que ela atua. O restaurante saiu de onde, assim? Só pra gente entender. É, o do restaurante veio da minha sócia, a Patrícia, né? O do cartório é porque, até alguns meses atrás, a minha esposa, ela também tem um escritório de contabilidade e ela era a minha concorrente dentro de casa, até então. Meu Deus, olha isso, isso não deve dar bom. Não, ó, eu tentei fugir da contabilidade, como eu falei no podcast anterior. Aí meus pais, meu pai e minha mãe são contadores, a minha esposa é contadora, meu sogro é contador, minha cunhada é contadora e os meus amigos, tudo é contador. Então... Não tinha como fugir. É, me cercaram. Mas ela tem uma contabilidade que agora a gente tá fazendo a fusão e ela se especializou em cartórios. Por que ela se especializou? Antes ela trabalhava com o pai dela, lá em Fortaleza. E aí, por conta de algumas divergências, ela começou a construir uma contabilidade dela, né? Própria. E os primeiros clientes que chegaram pra ela foram cartórios, por conta de um parceiro que tem um software pra cartórios. E aí ela foi se especializando porque cartórios é uma coisa bem específica, né? Diferente de qualquer outra contabilidade. E aquilo, quando você mostra, você faz parte de uma comunidade, ela foi fazendo tanto pelo marketing, quanto participações de eventos, quanto os parceiros, ela se mostrou que ela é uma contadora que sabe fazer a parte fiscal e a parte contábil dos cartórios. E aí começou a indicação. Ela é muito forte na indicação. Então, a gente tem dois segmentos totalmente diferentes, mas os dois dá pra segmentar. Eu brinco que tem 15 mil cartórios no Brasil. E ela tá conseguindo muito cliente com esse pouco. Porque restaurante tem 15 mil no meu bairro. Verdade. Então, eu tenho uma amplidade, uma amplitude maior. Mas, mesmo assim, por ser um nicho pequeno, ela tá se expandindo. Porque, por ser pequeno e eles são muito fechados, ela vai se expandindo pela indicação. Porque uma indicação é fechamento certo. Então, você tá fazendo isso. A gente fala o lead quentinho, né? O lead quente, é. Que incrível. Não, assim, até engraçado, né? Porque eu fiquei pensando, juro que eu fiquei sempre pensando. Nossa, se ele trabalha com nicho de restaurante, ele deve gostar muito de visitar restaurante. Também. Vai lá, gosta de comer. Eu iria pra esse lado. Foi uma identificação minha também. Porque eu sempre quis ter um restaurante. Depois que eu virei contador do restaurante, eu já mudei um pouco de ideia. É, porque eu, agora eu vivo, né? O mundo de restaurante. Hoje eu falo mais com donos de restaurante do que com contadores. Eu vivo muito o mundo dos restaurantes. Essa semana eu tava fazendo um evento pra pasteleiros. A gente, na semana passada, tava num evento de delivery lá em Belo Horizonte. A gente tá sempre se movimentando dentro dos eventos, participando dos palcos, levando os nossos diferenciais, a nossa comunicação. E é incrível. Quando você fala pra um público, e não tem muitas pessoas falando aquele assunto pra aquele público, você acaba virando pauta pra palestra. Sim, certeza. E é surreal o resultado de uma palestra. Porque essa semana que eu fui fazer o evento de pasteleiros, eu fiquei mais ou menos uma hora, depois que eu desci do palco, respondendo perguntas. O pessoal fez fila pra falar comigo. Porque eles não têm o contato no dia a dia com os contadores deles. Nossa, você vê? Olha que grande nicho, realmente. E assim, né? Pensando aqui, a gente tá falando sobre a inspiração, de como nichar. Se tiver um contador lá de casa, que esteja pensando, putz, achei interessante esse ponto de nicho. Como que você diria pra ele poder startar este processo? Sim. É, quando eu startei, eu já tinha uma contabilidade de médio porte. Não era grande, mas de médio porte, com mais ou menos umas 120 clientes. Que eu herdei na sucessão dos meus pais. Que tinha de tudo ali. E ainda a gente tem alguns, né? Indústria de plástico, mecânico, como eu disse, médico, engenheiro. Que fica muito confuso todas essas informações. Mas foi o que eu herdei, que na época, eu falo, quando meu pai ia pra captação de clientes, ele pegava uma pastinha, porque não existia internet, ele pegava uma pastinha e ia pra uma avenida de São Paulo. Era muito mais fácil ele visitar os pontos de São Paulo do que ele falar, ó, tô aqui na Avenida Paulista e vou visitar só os restaurantes. Ele ia ter muito mais trabalho do que ele ir de porta em porta, né? Ele conseguia mais resultado. Então, ele conseguia captar clientes dessa forma. Hoje a gente tem a internet onde a gente seleciona o que a gente quer ver. Sim. Então, é muito mais fácil você segmentar ou participar de alguma comunidade. Pra quem tá iniciando, né, o seu escritório, eu já indicaria e já começasse segmentado, né? Mas pra quem era igual eu, que já tem uma estrutura legal, eu acho interessante fazer igual eu fiz, um produto. Não necessariamente você precisa largar todos os clientes e segmentar. Não. Você faz um produto dentro do seu escritório, onde tem uma especialização e começa a comunicação pra aquele público. Como eu disse, a maior vantagem de segmentar, e o start, o início dessa segmentação, é o marketing. Porque também, se você tá pensando numa expansão, tudo se inicia no marketing. Pra você fazer as captações dos leads, pra depois passar pra venda, pra depois passar pra operação. E, certamente, isso também ajuda e facilita a questão de ser consultivo, né? Você tá se especializando, que nem você falou. Eu estou ali constantemente com os donos de restaurante. Ou seja, você vivencia o que acontece na rotina, quais são as dores, né? Então, e aí você vai aprendendo com cada um, e você consegue ser consultivo com um terceiro, que seja com um problema que você já viu, enfim. Ou seja, até pra isso também facilita, né? Pra você ser mais consultivo. É, hoje eu falo facilmente dos marketplaces de comida. Olha aí. Falo facilmente de como vender mais neles. Eu sei alguns pontos de marketing importantes deles, algumas estratégias pra você conseguir vender mais neles. E isso tem a ver com a contabilidade. Porque esses marketplaces, eles viraram uma rede social. E aí é muito melhor você ter várias contas dentro da rede social pra você, né? Os algoritmos, eles sempre entregar a você, do que ter uma conta só. Ou seja, aí eu vou abrir CNPJs pras outras contas e fazer vários restaurantes dentro de um. Então, eu vou conseguindo evoluir e trazer estratégias contábeis, fiscais, legal, pra também eles conseguirem vender mais. Hoje, eu sei as maiores dores deles e a gente trabalha nessas dores. Então, por exemplo, nós somos a única contabilidade que tem uma ferramenta de regularização e administração dos motoboys. A gente tem essa ferramenta dentro da nossa contabilidade. Não conheço nenhuma. Porque a gente desenvolveu baseada, a gente desenvolveu ela baseada na dor dos motoboys, que hoje a grande maioria é irregular. Então, a gente trazer uma regularidade pra beneficiar tanto o motoboy quanto o restaurante, porque se ele tiver um acidente, ele conseguir, né, ter os benefícios do governo, enfim. Então, a gente trabalha em cima disso, a gente trabalha em cima da precificação, que esse mesmo marketplace que faz ele vender, achata muito a margem de lucro dele. E aí, a precificação é muito importante, principalmente pra quem vende no marketplace. Então, a gente faz essa precificação, porque muita gente vai pro marketplace perdendo dinheiro, ganha dinheiro no balcão, no salão e vai perder dinheiro no delivery. E a gente trabalha também essa parte dos detalhes fiscais. E, como eu disse, a maioria, né, 70% que vem até a gente, tá pagando mais imposto. E a gente tem detalhe. Tem o imposto do milkshake, que é diferente do imposto dos refrigerantes, que é diferente do imposto da soda italiana, que é diferente do imposto dos alimentos. Todos esses itens têm alíquotas diferentes, impostos diferentes. Gente, se você não é especializado, se a sua equipe fiscal não tá atenta aos detalhes e não sabe dos detalhes, às vezes, ela faz correto o refrigerante, mas erra no milkshake. Às vezes, faz correto no milkshake e erra na soda italiana, entendeu? Ou erra em tudo. Então, a gente consegue captar muito lead por isso, porque sempre tem um erro da parte contada. Gente, assim, eu tô te ouvindo e eu tô aqui, ó, viajando aqui, achando incrível. Por quê? Nossa, ouvir você falando prova aquilo que a gente vem dizendo muito. O contador tem um papel extremamente importante na vida do pequeno empresário. Sim. Porque você tá trazendo estratégias pra eles venderem mais. Você tá mostrando o caminho pra que ele tenha lucro. Então, assim, você tá pensando numa questão de regulamentação, que é um grande problema dos restaurantes, essa questão do motobô. Então, olha que coisa incrível. Então, contador, é isso que você tem que pensar. Como ser consultivo. Pense sempre que o seu honorário, ele vai ter um valor mais expressivo se você conseguir ajudar esse cliente. Porque ele vai ter muito valor naquilo que você tá ofertando pra ele. Porque a questão de fazer aí todas as obrigações acessórias que a gente já conhece, pagar os impostos de forma corretamente, enfim, é ok. É uma coisa que você já faz constantemente e você é expert nisso. Agora, dar uma consultoria, dar a direção, traçar uma estratégia pra ele, isso é um grande diferencial. Então, foque em ser consultivo. Esse é o grande negócio pra contador, né? Sim, exatamente. E quando você segmenta, não é só segmentar. Ah, eu vou falar com o público. Você tem que criar diferenciais pra aquele público. Pra ele te enxergar como, opa, esse contador é melhor do que o meu. Hoje, acho que 95% do público que vem pra gente não é abertura de empresa, é troca de contabilidade. Por conta que eles estão buscando essa especialização. Porque eu jogo a sementinha da informação, dizendo que provavelmente eles estão pagando mais imposto do que eles deveriam pagar. E ninguém gosta de pagar mais imposto. Não, por que não, com certeza. Então, tem que ter esses diferenciais. A parte da regularização dos motoboys, eu impacto aquele cara que fala, meu Deus, eu preciso regularizar aqui, porque se acidentar, eu vou ficar refém do meu motoboy. E que, de fato, acontece, ou já aconteceu, ou recebeu já aquela cartinha de trabalhista do motoboy. Então, aí ele fala, eu vou ali, no contador do restaurante, porque ali ele sabe os caminhos. Nossa, incrível. Realmente, eu acho que esse é o caminho mesmo. Sim. Olá. Oi. Como assim você não vem? Os melhores momentos da sua vida precisam de você. E com o sistema de gestão OMIE, você não perde mais nenhum deles. Desplanilhe-se. Descadernize-se. OMIE, libere seu crescimento. Agora, assim, pensando que a gente não pode centralizar. Vamos pensar que você tem que fazer suas palestras e tudo mais. Ou seja, você não pode centralizar todas as coisas em você. Tem que ter um time bem adequado e que consiga fazer essa atuação ali dentro do nicho. E aí, quando você está pensando na contratação dessas pessoas, mais ou menos, tem um perfil específico, você exige, porque você já falou pra gente no anterior, né, que você não necessariamente contrata contadores pra poder trabalhar lá com o seu time de vendas. Mas, o que você busca nessa contratação, tendo em vista que você trabalha com um público nichado? Legal. Hoje, a gente trabalha ainda no formato remoto. Mesmo depois da pandemia, a gente se manteve no remoto. A gente tem um RH e aí a gente tem uma facilidade de recrutar pessoas porque a gente busca no Brasil inteiro. Não busca só numa região ou só numa vila ou num bairro. Então, a gente tem essa facilidade. As maiores características que a gente busca é, de fato, que se já trabalhou numa contabilidade grande e, por conta de a gente buscar no Brasil inteiro, a gente consegue com facilidade, né? A gente estipula lá que tem que ter trabalhado numa contabilidade com mais de 100 clientes, né? Porque tem culturas diferentes, tem os colaboradores que são acostumados a trabalhar na contabilidade pequena, que não querem crescer, né? Expandir e a gente teve uma grande dor de cabeça por conta disso, né? E aqueles que já estão acostumados com uma aceleração, que tem outras contabilidades, né? No país que estão nessa evolução junto com a gente. E aí a gente busca colaboradores nesse perfil e seria interessante já ter trabalhado com o nosso público. Mas se não trabalhou, a gente faz um onboard do colaborador lá. Então, a gente, ele passa pelo treinamento, ele passa pela nossa metodologia, passa as dores do nosso público, como atender o nosso público. Então, teve uma colaboradora que, alguma coisa do onboard que não deu certo, ela começou a chamar todos os donos de restaurante de senhor e senhora. É uma forma educada que funciona lá no cartório, né? Se a gente chamar de doutor, ele ainda gosta mais ainda. Mas o dono de restaurante, não. Esquezinho. E aí, porque é um público mais jovem, como a gente trabalha também bastante a rede social, nosso público é entre 25 a 45 anos. Ah, público jovem. Um público jovem. Então, não dá pra chamar de senhor e senhora. Tanto é que clientes reclamaram pra mim de ter se chamado eles de senhor e senhora, entendeu? Olha o nível de detalhe, né? O nível de detalhe. Então, a gente faz um onboard pra, de fato, o colaborador, ele conhecer o nosso público. Mas não necessariamente precisava já ter trabalhado com o nosso público. A parte comercial, como eu disse no podcast que a gente fez anterior, o pessoal de vendas, não necessariamente eles precisam saber da técnica de como fazer um daço ou de como regularizar. Mas ele tem que saber dessas dores e ter gatilhos pra despertar que a gente seja um benefício pra essas dores. E eu acho que o onboarding ali na prática, tudo, isso ajuda muito, né? A eles conseguirem rapidamente se adequar, né? Então, de fato, eu acho que é um bom caminho. Ninguém do meu comercial sabe fazer um DAS, uma folha de pagamento. Talvez nem saibam os detalhes dos impostos ou os detalhes de uma DRE. Mas eles sabem o que a DRE pode levar pro dono de restaurante. De forma simples. Perfeito. O do imposto. Eles sabem quais são os produtos que reduzem o imposto. E aí eu acho que esse é um outro ponto importante, né? Como conseguir pegar algo que, claramente, tem N detalhes e são detalhes muito técnicos e, consequentemente, um pouco mais difíceis de compreender, de uma forma simples pro cliente, né? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Isso pra todo e qualquer produto. Mas agora, num produto de serviço de contabilidade, eu acho que ainda mais, né? Porque daí o cliente tem que se sentir confortável sem ficar confuso praquilo que você tá ofertando pra ele, né? Então, a simplicidade também é uma grande parte de receita ali, né? E toda atividade tem as suas particularidades. Porque a nossa tributação no nosso país é muito doida. É muito maluca. É sim. Como eu disse, né? O cartório é totalmente diferente dos restaurantes, que é totalmente diferente dos médicos. Então, a parte tributária ali, sendo bem feita, impacta, né? As empresas, quando elas recebem o primeiro dar, elas falam, nossa, você diminuiu o X, né? A gente subiu no palco em BH, e aí o influenciador do evento, ele falou assim, ó, eu ouvi falar ali que você diminuiu do bolão, que é o nosso cliente, né, de restaurante que tava no evento, 5 mil reais no primeiro mês. Isso impacta demais. O outro restaurante vai falar, opa, 5 mil reais? Eu pago o contador, sai de graça o contador e ainda ganha uma graninha. Com certeza. Então, é esse tipo de coisa que a gente consegue vender quando a gente tem as particularidades. Perfeito. E se a gente fosse parar pra pensar, né, numa comparação ali, que vantagens que você me diria que tem em se trabalhar com uma contabilidade segmentada frente a uma contabilidade com multissegmento, né? É. Agora, na parte da gestão, mudou muito, né? A gente tem o núcleo ainda dos demais clientes que, como eu disse, né, é o núcleo que provavelmente dá a maior dor de cabeça ali pra nossa operação, né? Porque a pessoa que tá no núcleo de demais clientes, ela tem que saber de tudo um pouco que quem, eu costumo dizer, né, quem faz tudo, talvez não esteja fazendo nada. Então, esses ricos detalhes que a gente faz no restaurante, talvez a gente tenha uma empresa de engenharia lá, que a gente não tá sendo tão rico e tá fazendo o tributo errado, fazendo ele pagar mais imposto, porque a gente não é especializado nele, né? Nos restaurantes, eu consigo criar um núcleo operacional onde todo mundo que entra já sabe o que tem que fazer. Tem muitos detalhes? Tem. Mas são os mesmos detalhes, não mudam. Então, ele já sabe e já fica meio que parametrizado pra ele e padronizado o que ele tem que fazer por mês. E na folha de pagamento é a mesma coisa. Já sabe como padronizar e como fazer naquele mês. Quais são os tipos de colaboradores, né, que são iguais e tal. Então, na parte de gestão operacional facilita muito, né? E na parte de comunicação e atração de clientes também ajuda muito. Que, como eu disse, a parte de marketing, quando você consegue criar uma autoridade, você vai atraindo muitos leads. Sim. E, consequentemente, nessa linha que você tá levando, teoricamente, você acredita, então, que quando você nicha, o processo de crescimento do escritório, ele acaba sendo mais natural ou sendo mais rápido? A gente começou a segmentar foi em 2020. A gente engatilhou mesmo em 2021. E a gente, hoje, o segmento de restaurante fatura três vezes mais do que o de demais clientes. E a gente cresceu três vezes mais em três anos. Lembrando que o demais clientes vem desde 1986. Nossa! Já entendi. Então, quando você cria uma autoridade, é aquilo, né? Quando você faz parte de uma comunidade, eu costumo dizer, né? Que tem uma chuva de leads, que seria um contato, né? Leads. E aí, se você tiver uma máquina bem estruturada, comercial, você aproveita. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí, mas assim, e até quando a gente está pensando no investimento, né? Você falou de internet e tudo mais. Quando está nichado, teoricamente, você também consegue, talvez, economizar ali na hora de você investir, né? Porque, imagina, se você ter alcance em diversos tipos de segmentos, teria que investir muito mais, né? Sim. Quando eu falo, o pessoal acha que é mentira, mas eu invisto no tráfico pago do Instagram, R$2.000, que me geram 300 leads por mês. Ah, gente. É muita coisa. Muita mesmo. Com R$2.000, né? Ah, depois a gente conversa aqui no final. É. É, mas porque hoje também, o que que acontece? Não adianta só fazer o tráfico pago. Você tem que ter um Instagram com uma comunicação muito bem feita para também tracionar no orgânico. Eu costumo sempre perguntar para os clientes como eles entraram. Depois, né? Que eles já estão dentro, que eu tenho aquele contato. E eu participei de um evento no ano passado que eu fiquei chocado, porque existe uma jornada. Esse cliente, ele falou assim, ah, eu vi que apareceu o tráfico pago seu falando sobre os tributos na bebida fria. E, pasme, esse tráfico pago é um vídeo eu tomando cerveja. Sim. E a rede social, né? O Meta, ele barra quando ele entende que existe uma bebida alcoólica ali. Mesmo assim, ele gera muito lead por conta da conexão que a gente faz com o público. Então, aí ele falou, ah, eu vi o seu tráfico pago falando lá sobre pagar menos imposto na cerveja. É uma hamburgueria. E ficou na minha cabeça. Depois eu vi que um concorrente meu virou seu cliente. E ficou ali. Quando eu fiquei insatisfeito com a minha contabilidade, porque ele era muito tradicional e ele estava trazendo os documentos ainda impressos, eu pedi uma indicação e me indicaram você. Ah, eu falei, ah, não tem jeito, eu vou fechar com eles. Então, não é só no tráfico pago que... Não é tão simples assim. Ah, eu fiz um tráfico pago, o cara vai clicar no Saiba Mais, depois de dois dias ele vira meu cliente. Existe uma jornada de convencimento a ele entrar dentro da sua contabilidade. Que você inicia ali no tráfico pago, mas depois ele vai ali pro orgânico, ele começa a seguir, começa a ver, começa a ver que a comunidade dele está migrando pra sua contabilidade. Aí sim, você cria um convencimento, que também hoje em dia não está tão fácil assim convencer. Mas mesmo assim, diretamente do tráfico pago, ainda gera uns 300 leads, mais ou menos. Nossa, incrível, porque se a gente for parar pra pensar, você acabou de falar, não é tão simples assim, porque vamos pensar que hoje a gente tem muitas... A gente tem comunicações de todas as formas em todos os momentos e a todo momento você recebe alguma coisa, seja no Instagram, seja no Facebook, seja, enfim, no YouTube. Então, assim, é tanta gente querendo comunicar, né? Então, você conseguir se destacar no meio de tantas comunicações, você trouxe um ponto importante. A gente tem que ser assertivo na comunicação, né? É. E o que eu vejo também, por conta da segmentação, hoje, no mercado, eu enxergo apenas dois concorrentes... Quantas contabilidades tem no Brasil? 88 mil, acho que... 88 mil, mais ou menos, né? 88 mil, né? Só dois concorrentes diretos eu tenho pra restaurante, que fazem parte das redes sociais. Então, fica muito mais fácil de se destacar. Verdade. Verdade. Que é, tá aí mais um ponto importante pra questão do nicho, né? Sim. Dependendo do segmento que você tiver, talvez você não tenha tantos concorrentes. É mais fácil de se destacar. Por quê? Porque as contabilidades, elas têm preferência pelos prestadores de serviço. Que, teoricamente, não estou aqui julgando, mas, teoricamente, é mais fácil do que comércio, que é o restaurante. E acaba que... Ah, vou segmentar. Acaba que as pessoas, elas tendem a pensar. Vou no mais fácil. Mas os mais complexos, como o cartório é muito complexo, o destaque é maior. Porque no cartório, a gente tem também dois grandes concorrentes nível nacional e só também. Entender. E agora, assim, a gente está falando de nicho, e óbvio, quando a gente está falando de nicho, a gente está falando de um segmento específico. No seu caso, você já está trabalhando com dois tipos de segmentos. Assim, quando você pensa de médio a longo prazo, você imagina a sua contabilidade abraçando mais algum tipo de segmento e aí engata uma outra pergunta, né? E se sim, tipo assim, vocês fazem algumas análises de segmentos para entender qual que é o segmento mais rentável, que faria mais sentido para uma contabilidade? Sim. Essa segmentação de cartório e restaurante não foi tão planejado juntar esses dois, né? É uma coisa mais de família, que a minha esposa estava nos cartórios, eu estava nos restaurantes, a gente está iniciando uma fusão para montar um grupo. Mas a ideia, eu tenho até um pensamento dos contadores dos restaurantes, a gente seguir o que a UAMI faz, que são as franquias. Perfeito. Então, eu estou pensando em expandir os contadores do restaurante mais para as franquias, né? Não necessariamente o cara precisa ter um escritório focado em restaurantes. Ele pode ter o escritório dele e adquirir o meu produto dos contadores dos restaurantes, com a minha metodologia, a minha padronização, o meu jeito de vender, de fazer marketing, para trabalhar o que ele tem no escritório dele atual com o nosso produto. Seria uma franquia de produto e não uma franquia de negócio, basicamente isso. Interessante. Essa é a expansão que eu vejo para os contadores dos restaurantes. Pensando no grupo, possivelmente a gente ainda está namorando, adquiriu uma outra contabilidade que é especializada. E aí, olha a especialidade, igreja, igreja. Olha a diferença, restaurante, cartório e igreja. Mas é por conta da complexidade também. E a gente está querendo fazer um grupo de contabilidades especializadas em nichos complexos. Que legal. Que é um caminho de vender mais. Assim, a gente está namorando porque eu sou um conselheiro dessa contabilidade especializada em igrejas, que é uma grande amiga minha e tem um segmento específico que tem poucas concorrências também dentro do Brasil que a gente pode se destacar. E para você ver como o detalhe faz a diferença, ela montou a máquina de vendas dela e começou a fazer tráfego pago também e começou a ter retorno de lead. Só que ela não estava conseguindo fazer a conexão no funil de vendas com o pessoal. Quando ela começou a colocar um termo dos evangélicos Oi, pastor. Paz de Deus. Eu não sei se é Paz de Deus, mas é um termo. todo mundo começou a responder. Olha! Olha como é rico no detalhe. Por quê? Opa, faz parte da minha comunidade. É evangélica. Então, e um pastor ele sente na obrigatoriedade de responder quando a pessoa te dá a paz de Deus lá do jeito dele. Como é que eu não vou responder uma fiel, né? Então, e aí ela começou a ter mais resultado porque na conexão não estava se conectando quando ela usou uma frase simples mas da comunidade do jeito de se cumprimentar se conectou com todo mundo e ela está conseguindo um monte de clientes. Incrível! Mais um ponto aqui, gente para poder anotar no caderninho inovação é não ter medo de inovar. Então, pensa, a minha pergunta foi bem proposital mas eu não imaginava a resposta. Então, de fato, o Daniel me trouxe aqui. Ele não tem medo de inovar porque se a gente for pensar na história que ele nos contou ele herdou ali o negócio dos pais dele. Então, ele já teve ali um primeiro processo disruptivo que foi mudar completamente a característica do escritório dos pais. Aí foi para o processo de nichar focou na parte de vendas. Então, e agora já está pensando num nicho completamente distinto do que ele já vinha trabalhando. Então, a gente tem que sempre estar com a mente aberta para poder pensar onde pode ser a minha próxima oportunidade. Então, te parabéns. Obrigado. Incrível. O meu pensamento é sempre de não ver a tecnologia e a modernidade como uma inimiga mas como uma aliada. E a gente, assim, felizmente ou infelizmente tem que seguir o caminho. porque é o futuro. Então, quando eu herdei a contabilidade que é uma contabilidade tradicional, eu falei ou eu vou ficar estagnado ou eu vou buscar o que grandes empresas e aí eu me espelho muito nas empresas de tecnologia o que elas estão fazendo. Você vê as empresas de tecnologia elas trabalham muito o público nichado porque eles veem que é o caminho fazer parte de uma comunidade ou me faz parte da comunidade de contadores então tem os contadores como parceiro faz muita diferença e acompanhar essa modernidade então eu me espelho nas empresas de tecnologia porque são as empresas mais modernas do mercado então por que a contabilidade tem que ficar pra trás vamos se espelhar neles e seguir o mesmo caminho neles. Eu acho que é isso hoje a nossa contabilidade ela é 100% remota meu pai até brinca comigo que eu acabei com a contabilidade dele porque a gente tinha um espaço físico lá onde os colaboradores iam batiam o cartão todo dia hoje a gente consegue ter talentos do Brasil inteiro trabalhando com a gente ajuda demais isso não precisa eu criar talentos no banco no banco não no barco eu posso buscar o talento eu tenho um colaborador no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte que trabalha na mesma equipe que legal e a gente conseguiu fazer através de tecnologia intranet e tudo que eles se sentissem no mesmo ambiente a gente participa de reuniões frequentemente eu vejo que a UMI também trabalha bastante conceito de híbrido remoto que é o caminho você gera equipes multidisciplinares com mentalidades diferentes é muito rico cultura diferente é muito legal porque numa reunião eu tenho vários sotaques é muito legal isso e é o caminho e é o futuro porque a nova geração desculpa não vai ficar no escritório batendo cartão todo dia verdade então já estou acompanhando esse futuro para como vai ser a minha contabilidade no futuro meu pai brinca porque hoje ele está feliz porque a gente aumenta o faturamento como que eu convenci os meus pais de um escritório tradicional fazer coisas inovadoras colocando mais dinheiro no bolso deles esse é o caminho com certeza exatamente porque eu lutei muito no início eles achavam que eu estava viajando até o momento que eles começaram a ver que estava tendo um rendimento melhor eles falaram não deixa o Daniel seguir no caminho vamos ver o que vai dar porque aí ganha confiança a gente ganha confiança dando mais resultado perfeito nossa Daniel papo bom gostei muito achei que foi muito relevante tenho certeza que os contadores estão aproveitando bastante esse papo acho que vai ter muita gente ainda que vai querer saber muito mais porque eu acho que é um tema muito amplo e muito rico e assim gente a gente vai deixar aqui nas descrições do vídeo os contatos do Daniel se tiverem dúvidas podem entrar em contato com ele porque eu tenho certeza que ele vai ter prazer em te responder e eu queria te agradecer de novo imensamente por sua participação mais uma vez aqui com a gente com um tema muito rico assim como o primeiro eu achei incrível esse eu que agradeço mais uma vez a participação o convite podem contar comigo pra quem quiser me acompanhar tem aí na descrição os meus contatos arroba eu danielsegura arroba contadores dos restaurantes se quiser conhecer o trabalho dos restaurantes e arroba contabilidade pra cartórios também pra conhecer o trabalho dos cartórios e fica à disposição e não esqueçam que também tem ali a contabilidade do futuro ou seja esse moço aqui tem coisa pra fazer até final do ano exatamente mas muito obrigada e muito obrigada você contador que esteve com a gente até agora nos dando essa audiência tem sido incrível estar compartilhando com vocês esses nossos assuntos de contabilidade sobre o mercado e inovação ou seja estamos juntos então se você quer falar com a gente por favor não esqueça passe pra gente um e-mail a gente quer falar com você também e nos siga nas nossas redes sociais arrobaome.contadores muito obrigada até a próxima tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma